Com o intuito de propor soluções sob o ponto de vista técnico para os deslocamentos na região metropolitana de Belo Horizonte, a Câmara Temática de Mobilidade Urbana do CREA Minas elaborou um diagnóstico sobre o deslocamento das pessoas e cargas na grande BH e cidades vizinhas. O relatório completo será disponibilizado publicamente ainda neste semestre. Um outro importante desdobramento dos trabalhos da Câmara foi o convênio com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte para a criação de um laboratório para tratamento de dados da mobilidade. A participação mais do que exitosa é importante porque eles são planejadores do nosso espaço metropolitano, dessa mobilidade aqui, de toda a região, dessa grande cidade que aglutina 34 cidades, chamada Região Metropolitana de Belo Horizonte. Então, fundamental. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, esteve na cidade administrativa para formalizar a entrega de oito computadores, desktops e um ultrabook. Os equipamentos já foram instalados e quando entrarem em operação, vão contribuir tanto com o diagnóstico técnico do Conselho, quanto com o plano de mobilidade da agência. Esse laboratório servirá para estudo aplicado nos mais modernos moldes internacionais. Eu acho que no Brasil nós não temos uma parceria desse tipo. É um projeto pioneiro e servirá para diagnosticar, detectar gargalos e estudar a região metropolitana de Belo Horizonte, a mobilidade urbana nos 50 municípios, se você somar RMBH mais colar, e soluções, soluções para o nosso dia a dia, o dia a dia da população, que é diretamente beneficiado com esses estudos aqui, agora fomentados. Ao assinar o documento que formaliza a entrega das máquinas, Jobson Andrade checou os computadores e falou sobre a parceria. Agora nós temos um grande trabalho técnico a ser desenvolvido, muito bem instrumentalizado no convênio, a partir do convênio que realizamos agora, que é isso que viemos fazer aqui hoje. Agora nós temos uma condição de fazer treinamento dos nossos técnicos para podermos desenvolvermos esse planejamento de uma forma técnica e muito melhor, consubstanciada. A mobilidade urbana é um dos assuntos mais preocupantes hoje na capital mineira. Segundo dados de 2012 do DETRAN de Minas e do IBGE, a taxa de motorização em BH era de aproximadamente 600 veículos para cada mil habitantes. Se levarmos em conta que em 2008 uma pesquisa da BH Trans já apontava uma média de velocidade em torno de 18 km por hora na área central, o resultado hoje não poderia ser outro. Por isso é tão importante o investimento em transporte público de qualidade. A implantação do MOVE e o alargamento e construção de novas vias contribuem, mas o diagnóstico técnico elaborado pelo CREA Minas mostra que é preciso mais. E neste contexto, pelo menos em relação à Agência de Desenvolvimento da região metropolitana, a parceria com o Conselho não termina com a entrega dos computadores. Continua e agora mais intensificada, reforçada. A partir de agora teremos resultados. Resultados efetivamente, produtos entregues, diagnósticos entregues, planos, publicações, que vão se originar dos estudos pelos profissionais da agência e pelos profissionais do CREA nesse laboratório. Legenda Adriana Zanotto